Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Indícios de que haveria uma fuga em massa no IPAT na BR-174 levaram a Secretaria de Administração Penitenciária a fazer uma revista hoje. Cordas e celulares foram encontrados. Pelo menos 33 aparelhos foram apreendidos, além de drogas e materiais que seriam usados na suposta fuga, como cordas. A revista aconteceu depois que uma conversa entre um policial e um detento começou a circular nas redes sociais. Agora, quantas armas tu viu lá? Quantas armas? Mas tudo é pistola ou tem .38? Tudo pistola. Tudo é pistola. O secretário de Administração Penitenciária disse que soube do áudio hoje pela manhã. Nosso Departamento de Inteligência já tinha tomado conhecimento desse áudio e hoje pela manhã, às 6 horas, nós fizemos uma revista em um pavilhão do IPAT, revista pontual, preventiva. Em um dos trechos, o detento chega a mencionar um túnel que seria utilizado na fuga prevista para o dia 24 de dezembro e que armas estariam escondidas no IPAT. E o túnel que eles estão cavando lá? Ali no pavilhão, bem ali na sala da Bença. Da onde? Da Bença. Está grande esse túnel? Está chegando e é para passar desse mundo aí, mano. É, mano. O secretário descartou a existência de túnel e armas dentro do IPAT, mas falou que os presos das celas onde os materiais foram encontrados serão punidos. Ele falou ainda da responsabilidade da empresa terceirizada das revistas. O que nós fazemos é notificar a empresa que administra a unidade prisional, no caso a humanizar e gestão prisional, para que ela tenha que melhorar os procedimentos de revista, porque materiais proibidos continuam entrando nas cadeias. E hoje, os presidiários do regime semiaberto começaram a receber o benefício da saída temporária do Natal e Ano Novo. Eles só têm direito a isso em datas comemorativas. É diferente do indulto, que é o perdão da pena e é concedido pelo presidente da República. Um cobrador de micro-ônibus alternativo acabou ferido hoje depois de se recusar a aceitar o passe livre de um passageiro. É que ele usava a carteirinha de uma outra pessoa. O cobrador Antônio Jodeli Nunes da Silva, de 24 anos, foi ferido com dois tiros no braço. O crime aconteceu em um micro-ônibus que fazia rota no conjunto Carlos Braga, no Nova Cidade. O autor dos tiros obrigou o motorista a parar o ônibus e fugiu. As empresas de telefonia são alvos de uma investigação nacional. Aqui em Manaus, as denúncias são tantas que o Procon vai fazer palestras nas escolas para divulgar os direitos dos consumidores. A falta de transparência na venda de pacotes e promoções, além das propagandas enganosas, foram alguns dos motivos que levaram os órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil a investigar e autuar as empresas de telefonia. Nós estamos, desde outubro, formatando um parecer, formatando uma notificação, enfim, colhendo dados, fazendo toda a investigação necessária, não apenas em cima do bloqueio, mas em cima de uma prestação de serviço como um todo das operadoras. Das mais de 32.800 reclamações recebidas pelo Procon do Estado, 70% delas foram contra empresas de telefonia. A má prestação no serviço resultou em multas de mais de um milhão de reais para as quatro empresas que atuam no Estado. As empresas têm aí 15 dias para apresentarem a sua defesa e ou fazer o pagamento da multa. De acordo com o Procon Estadual, uma única empresa responde a 290 processos na Justiça, a maioria de consumidores que pagam por um serviço e não tem a qualidade prometida. O consumidor quer se sentir lesado pelas empresas de telefonia pode procurar a sede do órgão na Avenida André Araújo, no Aleixo. Ano que vem, o Procon vai realizar palestras nas escolas da capital para levar aos estudantes os direitos do consumidor. Tomou posse hoje o novo presidente do TCE, Ari Moutinho Jr. prometeu maior rigor na avaliação das contas públicas de prefeituras do interior. Várias autoridades do Estado participaram da cerimônia. O atual presidente do TCE, Josué Filho, impulsou o conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Jr. para administrar a presidência nos próximos dois anos. Entre as metas para o novo mandato está o rigor na fiscalização das contas do interior do Estado. É lamentável nós ainda encontrarmos gestores que confundem o público com o privado. E essa corte tem, acima de tudo, o papel de fiscalizar. Não tão somente fiscalizar, eu iria além. Nós também temos um papel pedagógico de orientar. Josué Filho vai ficar na coordenação da Escola de Contas, que começa a funcionar no ano que vem e deve capacitar os servidores do Estado. Ela iniciará com o feijão arroz de sempre. O curso preparatório para os funcionários dos municípios, sobretudo os pequenos. Numa segunda fase, nós treinaremos o Estado e a prefeitura. O governador José Melo também esteve na solenidade. Ele disse que 2016 ainda será de crise, mas acredita em uma melhoria. Imaginamos que o primeiro semestre será um primeiro semestre que a gente vai ter que lutar para superar. e temos muitas esperanças de que o segundo semestre venha melhor. O mandato do novo presidente inicia no dia 1º de janeiro. Apaixonada por bonecos de decoração, uma jornalista aposentada construiu na sala de casa uma cidade do Papai Noel. E tudo isso foi bem antes do mês natalino. Você já imaginou morar na cidade do Papai Noel? Não? Pois é, Teresinha fez isso possível. Desde o corredor do prédio onde mora até a sala inteira é nas cores vermelho e verde. E sabe o que está por todo lado? Ele mesmo, o bom velhinho. Celebrar o Natal para Teresinha é fazer coisas boas, ter esperança, amar. E para deixar tudo ainda mais encantador, tudo começou cedo por aqui. Começou acho que lá pelo dia 15 de outubro. Porque eu tinha pensado fazer de um jeito e eu queria ver se ia dar certo. E depois que deu certo eu já deixei. Eu só fui montando. E essa decoração toda é para homenagear o nascimento do Menino Jesus. Aqui os personagens seguem em direção ao presépio. E lá em cima estão os três magos representados pelos Papais Noéis presenteando o Menino Jesus. O principal, na verdade, é o presépio com o nascimento do Menino Deus. E o Papai Noel é a fantasia. A ideia surgiu em 1995. Nas mãos ela mostra o predileto e primeiro boneco do Menino Jesus que ganhou na década de 80. O Menino Jesus Negro que ganhou em 2003. E este que está no presépio comprado em 2011 na Itália. Ao todo são mais de 500 itens. Desde relíquias às modernas e customizadas. Já os bonecos de Papai Noel são vários. Tem holandês, francês, irlandês e, claro, amazonense. A paixão é tanta desta jornalista de 62 anos por enfeites que virou até maluquice no bom sentido. Eu tenho mania de colecionar coisas. E ao longo dos anos a gente vai juntando. Eu não tenho negócio de praticar o desapego, não. Eu vou apegando cada vez mais. Então eu descobri que eu já tinha tantas peças e não tinha mais onde espalhar na casa. Na casa de Terezinha a tradição é reinventar o presépio. Até fotos das primeiras decorações ela guarda para não cair no erro de fazer igual. E é com essa mesma criatividade que todos os anos o espírito natalino é materializado na casa de Terezinha. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri